O Ministério da Saúde vai regulamentar a oferta de medicamentos manipulados pelo SUS. Um grupo foi criado para definir regras de produção e distribuição de remédios específicos usados em tratamentos individualizados. Entre os medicamentos que o Davi usa todos os dias, muitos são manipulados. Esse aí é para dormir melhor. À noite eu não gosto de tomar cápsula. Então eu pedi para ele se tinha alguma outra apresentação e eles fizeram esses comprimidinhos sublinguais. Então isso aqui em três segundos ele dissolve debaixo da língua. E aí não me dá aquele desconforto de ficar com alguma coisa no estômago. Muitas vezes acontece isso. Muita gente não reage bem aos medicamentos da indústria por causa da dosagem ou por causa de algum componente. Tem gente que precisa de uma dose mais específica e aí não encontra nos remédios das farmácias comuns. O remédio manipulado atende a necessidade de cada pessoa. Agora o Ministério da Saúde quer regulamentar o acesso da população aos manipulados que já são usados nos hospitais. Mas não por toda a população. Isso significa que o SUS pode, daqui a algum tempo, disponibilizar para todo mundo. Para que isso seja colocado em prática, o governo já criou um grupo de profissionais da saúde. São representantes do setor e também da Anvisa. Esse grupo vai definir regras para a produção e distribuição pelo SUS. Na indústria são poucos medicamentos, são específicos medicamentos que aquela indústria faz. Muitos não se adaptam àquela medicação. Às vezes por causa do próprio medicamento ou às vezes por causa da cápsula, do recipiente. Então essas pessoas ficam sem atendimento. Porque na manipulação você vai conseguir retirar exatamente aquela substância que o paciente não consegue ingerir. E assim ele tem o tratamento dele. A liberação dos medicamentos manipulados na rede pública deve acontecer só no ano que vem. Esse representante da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais vai participar do grupo. E acredita que o acesso não deverá ser complicado. O médico prescreveria um medicamento manipulado todas as vezes que esse paciente precisa de um tratamento individualizado ou que aquele medicamento não está disponível na rede do SUS. Esse paciente com uma receita em mãos se dirige até uma farmácia credenciada, tem acesso à sua formulação e depois essa farmácia é reembolsada pelo serviço de saúde. Se o SUS puder cuidar disso de uma maneira acessível para grande parte da população, eu acho de suma importância. Ela é mais cara.